É isso mesmo que vocês leram no título, o Kaiser tem um dos melhores buffs aqui do game e eu acredito que é por isso que ele não recebeu tantas alterações, é um personagem que tem um potencial de periculosidade altíssimo, então nesse vídeo eu vou dar aquele guia de personagem pra vocês, mostrando as dicas, como ele funciona, sugestões de upskill, como que funciona esse buff que foi um pouco falado aí, né? Ele já tinha esse buff no servidor chinês, mas eu não tinha compreendido essa forma desse buff, né? E acredito que foi um erro de interpretação, nossa, aí eu vi outras reviews também de criadores de conteúdo e não vi ninguém citando e cara, o Kaiser, ele é um personagem que, embora hoje o meta não favorece tanto assim o potencial máximo dele, dá pra criar alguns combos bem interessantes com ele, que eu fiquei muito hypado de testar, mas infelizmente eu vou fazer um investimento moderado nele, mas sim, eu vou pegar o Kaiser na minha conta, mas isso é assunto para outro vídeo, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês várias dicas, cautas, né? Fraquezas dele que, né? São pontuais, que incomodam bastante, inclusive, mas é um personagem que não é de se jogar fora, tá galera? É um personagem que pode ser equipável? É um personagem que pode ser equipável, mas recorrentemente você pode enfrentar ele no PVP, comigo, quem sabe você me enfrenta aí utilizando o Kaiser, e que poderá ficar fortalecido quando novos summoners aparecerem aqui no game também. Então vamos conhecer aqui o Sec Skill do Kaiser, começando aí pela sua principal habilidade, que é o Gold, né? O Gold, ele tá relacionado à sua Skill 3, tá? Então quanto mais você upar aqui essa habilidade, mais status o Gold vai ter, mais ataques extras ele também vai ter, então tudo que você quer que o seu leãozinho fique mais tempo em campo e cause mais dano, é a Skill 3 que você vai ter que upar. É a primeira Skill que eu recomendaria vocês utilizarem também. O Gold, ele é invocado toda rodada ímpar, então rodada 1 ele é invocado, se ele falecer ele vai ser reinvocado na próxima rodada ímpar, no caso 3, 5, 7. O Kaiser vai perder parcialmente o seu potencial, mas não todo. O legal do Kaiser em campo, que o inimigo poderá acertar ele, principalmente para ataques aleatórios, fazendo com que você sofra menos dano também. Isso é muito bom do Gold, tá certo? E no caso, o Gold, ele herda os atributos do Kaiser. Então se você quer ele mais tanque, você deixa o Kaiser mais tanque. Se você quer ele mais danudo, você vai colocar os atributos do Kaiser mais focado em dano. Ou misto, fica aí a seu critério também, tá certo? Então ele começa de level 1 a 70%, até no level 5, que ele vai ter todos os atributos iguais ao Kaiser, né? 100%. Referente aqui às suas habilidades, né? Ele tem a Garra de Leão, que ele utiliza toda vez que o Kaiser ataca, tanto ativamente quanto passivamente, com seu ataque básico. Ele consegue dar até 5 ataques, dependendo aí do level da habilidade sua. Ele tem aqui a Mordida Raivosa, que ele utiliza quando uma unidade invocada usa um ataque. Ele pode utilizar até 4 vezes no level máximo, tá certo? Só que aqui o dano é diferente. O dano da patada, ele vai causar 80%, beleza? E ainda vai aplicar um debuff de aumento de dano sofrido no inimigo. É mais ou menos a queimadura do Lune, é mais ou menos o sangramento do Shura. Então você vai causar mais dano naquele inimigo. Infelizmente, todos os ataques do Kaiser, do Gold, são aleatórios. Que se fosse centralizado, o Kaiser poderia ficar mais interessante. Mas nas play, vocês vão ver que isso incomoda bastante. Ele sair atacando várias unidades, assim, que você nem queria atacar, né? Infelizmente. Você pode vir aqui no Códice também, pra verificar as skills level 1 e level 2. Porém, a quantidade de ataques extras aqui, na skill 3, ele só vale pra Mordida. A quantidade de ataques extras que ele vai dar na sua Garra de Leão, aí depende da sua ataque básico, né? Que ele começa aqui com 2 e vai aqui até 5 instâncias, beleza? Só que o dano, ele é calculado na sua skill 3. Então você pode ver que tudo relacionado ao Gold, praticamente, é na sua skill 3. Exceto aí a quantidade de assistência que ele vai dar aí no seu ataque básico. Então é uma skill aí, bem importante. Porém, ele não desbloqueia nada em nenhuma dos seus upskills. E isso é muito bom, que a gente não precisa ter um custo mínimo para o pau Kaiser. Então ele se torna um personagem relativamente barato também, já que não exige upskill mínimo. Ele vai ficar mais deficiente naquela skill. Mas, ah, tem que ter no mínimo 4. Aí já deixa ele muito mais elevado pra upar alguma skill. E se incomoda bastante, e que alguns personagens têm, que o Kaiser não vai ter. Ele lembra muito aqui os upskills do Afrodite Divino, né? Pra quem upor o Afrodite Divino, sabe que dá pra jogar com o Afrodite Divino tudo 3, tudo 4, tudo 5. O Kaiser vai ser a mesma vibe também. Pulando aqui, nós vamos para o seu ataque básico. O seu ataque básico, ele só vai dar um ataque e o Gold vai dar quantidade de ataques extras conforme o level da sua skill. De 12 ataques extras até 5 ataques extras. E é isso, tá? É bom. Você upar esse ataque, principalmente se você vai utilizar a build Tapinha, Artemis. Usa Sasha pra dar o contra-ataque também. Ou até mesmo o Shun-MM pra poder atacar duas vezes. Essa aí é a maior utilidade que você vai usar a skill base. E caso você não utilize muito os invocadores também na sua build, né? Sei lá, talvez somente o Cano, que é o mais hypado no momento, pra usar ele. Aí você vai e usa ele como custo zero. Isso aí dá pra você utilizar. Referente a sua skill 2, a única skill aqui que dá pra você skipar, você vai aumentar o dano inicial dela. Porém, o dano dela também aumenta conforme a quantidade de aliados, de unidades invocadas, né? Que você tiver na sua formação. Então, quanto mais unidades invocadas você tiver, mais dano vai causar. Por quê? Quando você gastar esses 2 de energia, você vai fazer com que todas as unidades invocadas sua atacam depois do Kaiser. Sendo que também ele vai purificar todos os aliados, né? Então, unidades invocadas no caso. Isso aqui se torna bem interessante. Principalmente, pretendo Seraphina, que fica congelando aí aleatório. Aqui não fala, né? Do Camus Divino. Mas, enfim. Então, dá pra você atacar vários inimigos. Só que o problema aqui é que, novamente, fica aleatório. Você foca em um inimigo, aí todo mundo se atacando, mas se atacando aleatoriamente. Então, você não consegue centralizar tão bem o dano assim. Que fica aí, novamente, uma deficiência do Kaiser na distribuição do seu dano. Beleza? Mas, dá pra você ter todos os efeitos da sua habilidade no level 1. E aí, se você quiser um Kaiser bem econômico, dá pra você deixar aqui no level 1. Você subindo essa habilidade, você só vai aumentar o dano que o Kaiser vai causar. Então, ele começa aí com 60% de dano, que é pior do que um ataque físico, né? E no level máximo, ele vai ter aqui 100% de dano vezes 5, totalizando 500%. Aqui, na verdade, o primeiro ataque dele é 60 vezes 3, que dá 180%. É um aumento de dano muito alto, mas 500% não é um dano uau, assim, hoje no meta. O que vai reforçar mais é o dano da galera atacando. Mas, como tem essa dificuldade, ah, eu vou querer focar lá no Tarnato do inimigo. Aí, o Kano ataca o outro. O Gold ataca o outro. Então, às vezes, que poderia ter um potencial de dano de mais de 1000% com todas as unidades invocadas atacando. Às vezes, fica 500 em 1, 200 em outro, 300 em outro. E aí, o dano total, você fala assim, é isso? O Vox César curou tudo, fácil. Isso incomoda bastante. E, realmente, isso desmotiva upar essa skill por causa disso. E aí, eu fico querendo só mesmo para ativar os Summons, né? Para aplicar mais efeito. É o Cérebros aplicando mais queimadura. É a Fadinha do Sorrento botando mais alguém para dormir. Então, para ativar os efeitos extras é legal. E isso, você não gasta livros azuis. E, para fechar, temos aqui a sua última skill. Dois Corações Unidos. Que é a skill que ela é, que representa o buff, que o Kaiser pode ter bem roubadinho na sua formação. Porém, eu gostaria que a Cura fosse em área. Se a Cura fosse em área, o Kaiser teria o potencial bem mais interessante. Eu sempre vislumbrei ele como um DPS, mais papel, mas que pudesse curar a sua equipe. E ele só cura o Gold e o Gold cura ele, infelizmente. Então, toda vez que o Kaiser causar dano, o Gold vai se curar. E toda vez que o Gold causar dano, o Kaiser vai se curar. Proporcionalmente, o Gold vai curar mais o Kaiser. Porque o Gold é o cara que vai causar dano, né? É o pet que vai realmente causar dano aí dessa dupla. Já que o Gold consegue atacar até nove vezes no level máximo. Cinco vezes aqui com o ataque do básico. E mais quatro vezes com a assistência dos sumos. Então, o Gold tem um potencial de dano muito absurdo. Mas, com aquele problema, os ataques são aleatórios. Seria muito bom se não tivesse cura na equipe inimiga. Mas, como a gente sabe que sempre vai ter um Shun-MM, um Odisseus, um Hypnos, né? Que incomoda bastante o Kaiser. E aí, todo esse dano parcelado, facilmente curado. E esse é o BO. O legal dessa cura aqui também, é que você consegue fazer escudo, caso você esteja aí com o PV. Então, todo dano, toda cura, né? Que escapolar o seu PV máximo, você pode converter em Shield. Deixando eles levemente mais tanques. Principalmente o Kaiser, que é a principal unidade, né? Que você quer ficar em campo, né? Dos dois, porque o nosso amigão Gold, ele vai ser reinvocado. E recuperar sua PV máximo também, toda rodada ímpar. E o Kaiser não. Se ele faleceu, né? Só se você tiver algum revive aí. Então, esse PV extra, né? Excedido, é bem legal e vai aumentando conforme você vai subindo aí o level da sua Skill. Também, da mesma forma, a cura, que começa aí com 20% e chega a 50% do dano causado, tanto do Gold quanto do Kaiser. Um curando o outro. Como a cura também, que começa em 10% e chega a 30%, né? Da cura convertida em Shield, quando acumular o PV máximo. Mas, o que mais chama a atenção nessa Skill aqui, é o seu outro efeito passivo, o debuff. Contando que, caso ele esteja por perto, no caso, vivo em campo, ele considerar todas as unidades invocadas da sua formação 10% vezes o número de unidades invocadas de reforço de dano. Ele vai aumentar o dano da sua equipe conforme a quantidade de Summons, né? Os Summons vão ter muito aumento de dano. E, ainda, toda a sua formação, não apenas o Summon, não apenas os Summonadores, que é o que eu vi muitos criadores de conteúdo, inclusive eu, falando também. Aumentaria apenas o dano do invocador? Não, aumenta o dano da sua formação inteira. O buff é global. Isso é fantástico. Vai receber metade. Então, se você conseguir fazer uma build onde tem 5 invocações, as invocações vão ter 50% de aumento de dano, mas a sua formação inteira vai ter 25% de aumento de dano. E daí, você já começa a pensar em alguns combos bem alternativos quando você pensa nisso. Porque, aí já vem um Isaac, né? Ninguém usa Isaac, mas eu vou mostrar isso daqui em ação pra vocês, só pra vocês darem uma conferida nesse aumento de dano. Como o Gold já é invocado no início da luta, todo mundo já vai ter um Duff aplicado. No caso aqui, o Gold tem 10% e o restante da formação tem metade, no level 5, né? 5%. Então, reparem só nessa play. Eu coloquei aqui só atacantes cósmicos, que é mais fácil, né? Que eles não critam e tal, pra não ter problema de contagem depois. Então, vamos lá. Todo mundo tá com 1 Buff, vocês tão vendo? Todo mundo ali seria 1, mas enfim. Ó, 12.000, 12.000, 13.000, 13.000. 12, 12, 13, 13. Agora o Isaac vai atacar e vai bufar o restante com mais 4 Buffs. Atacou, mais 1 Buff, olha lá. Todo mundo com 5 Buffs. Beleza. Então, vamos pra segunda rodada aqui. Ele dá lá a patada com ataque básico. Era 12, 12, 13 e 13. 17.000, 17.000, 19.000 e 17.000. Então, esse Buff é muito forte, porque é pra equipe inteira. Só que aí a gente precisa de uma quantidade de unidades invocadas satisfatórias. Hoje, quem são os top invocadores? Isaac, de longe, uma das melhores opções. Só que ele tem uns atributos aí mais fracos. Deixa eu mostrar aqui até mesmo a listinha. O Yô é ruim, porque pra começar ele já é um classe A também. Então, o Yô meio que não conta, tá certo? O MDM, ele é uma ótima opção, porque ele já invoca 2 toda vez que ele atacar. Se tiver build tapinha, com certeza ele fica a melhor opção, substituindo aí o Isaac também. O MDM consegue fazer até 6, mas lembra que ele tem um teto de 5? Então, é 1 do Gold e 4 dos demais. Ah, o Gold faleceu. Ah, beleza. O MDM pode ter até 6 fantasminhas em campo. Então, ele dará o teto de até 5 buffs também. O Farol, ele só invoca 1. O Verônica, que a gente nunca vê as cópias dele, consegue invocar também. Até 4 unidades. Então, isso aqui é bem da hora. Vamos ver como o Verônica vai sair, o Verônica com o Thanatos e o Kaiser. Vai ficar um dano do Thanatos muito forte, né? Só que assim, é meio ruim, né? Os personagens. O Sorrento é legal, porque a Fadinha faz dormir de novo. Mas o Sorrento já é um personagem complicado pelo seu custo de energia também. E pra Fadinha atacar com um ataque extra, é necessário. Você gasta 2 de energia, o Sorrento já gasta 4. Então, você tem energia infinita. Mas assim, as melhores opções é o Cano e o Cerberus. O Fantasma e o Cerberus. Só que qual é a zica? É uma unidade invocada. Fica legal se você tiver vários buffs aí, né? Mostrar aqui pra vocês agora uma play pra vocês. Mostrando aqui apenas o Cano e o Kaiser, tá? Pra vocês darem uma conferida aqui de como que vai funcionar essa build. Então, ele invocou ali o Gold, tá certo? Roda da 1. Então, ele já começa com a invocação. Então, ele já começa dando um aumento de dano em toda a sua equipe também. O inimigo também tem um Gold ali. E ele tá usando a duplinha do Kaiser mais comum. Que vai ser com o Fantasma do Cano. Que vai buffar também o Fantasma do Cano. Isso aí é muito legal. Né? Porque pelo menos tá o ícone do buff aqui. Então, o Cano vai ficar mais forte. Vai ter aqui o Fantasma 20% de aumento de dano. Né? E o restante da equipe aqui vai ter 10% de aumento de dano. Você usando o Kaiser mais o Cano. Tá certo? Essa aí é a temática da play. Deixa eu colocar desde esse vez aqui. Porque não tem nada tão inovador. Só pra vocês verem. Então, eu vou usar aqui o custo 2 do Kaiser. E aí, o Cano vai atacar, ó. Só que ele atacou, tá vendo? Foi no Xion. É isso que incomoda. Olha, tá vendo que ele atacou a pasta e tal. O outro atacou aqui a minha pasta. Depois ele atacou o Cano. E ele fica atacando aleatório. Atacou a Sasha. A Sasha ativou o contra-ataque. É muito ruim. Né? Eles deveriam ter desativado esse... Essa coisa do... Da Sasha dar contra-ataque com o Gold. Não desativaram. E isso é um problema nas plays do Kaiser. A Sasha é muito legal. Com o Kaiser. Porque dá o contra-ataque. Aí o Gold e o Kaiser vai dar o contra-ataque juntos. Porém, na hora que você enfrenta a Sasha. É muito ruim. É muito tóxico. Porque o Gold fica atacando os inimigos aleatoriamente. Fica ativando os contra-ataques da Sasha. Isso aí é o maior problema. Eu vou mostrar um outro... Uma outra play aqui pra vocês também. Que é o outro problema do Kaiser. Embora ele tenha essa vantagem de ter um aumento de dano. Que é bem interessante. Diga-se de passagem. Né? E o Kano também... É um personagem que hoje está no meta. Tá vendo ele atacando ali com o Uivo. Que só ativa quando tá com o Summon. E o Uivo causa dano conforme o PV máximo do inimigo, tá? Não é conforme o dano do... Do Kaiser, não. E ele reinfocou os Gold. Que é a rodada ímpar. E eles recuperam vida. E se eles tiverem falecido, eles vão ser revividos também. Isso é bem legal. Então eu já dei uma eliminada ali no... Na mocinha. Que tava toda hora transferindo ali os ataques. Ela aí dando o Uivo dele. O inimigo desistiu. E agora deixa eu mostrar o outro play pra vocês. Um dos problemas do Kaiser é Tanato pra variar. E Seraphina também. Como o Gold toda hora tá aqui pra cada ataque extra. Que o Gold dá ativa 5 pontos de barrinha do Tanato e da Seraphina. Eles ficam muito ruins pra enfrentar esse tipo de personagem. Então, Tanato, Seraphina e Sasha incomodam e muito. Incomodam e muito. Mas olha só. Usando aqui um faraó. Que vai poderá ser... Vai dar pra brincar com ele a partir da chegada do Cagarro também, né? E o Kaiser vai fazer com o Cerber os ataques mais vezes também. Então, pode ser uma build aí alternativa que você pode testar aí com o Cagarro. Caso você queira pegar. Aqui eu consegui até eliminar, né? A Artemis. Só que aí depois começa aquele tanto de dano em área e prejudica demais, ó. Então, ele deu o ataque ali. A June também é uma ótima parceira, né? Porque vai transferir dano pro Gold. Então, invoquei... Gerei energia ali na Artemis pra usar a Skill 2. Invocou o Cerberus. O Cerberus vai lá e vai espalhar a queimadura. Né? Que o Cagarro vai amar isso, inclusive. E o Gold deu uma assistência. Agora eu vou usar a Miss Skill 2. Ataquei. O Cerberus atacou de novo. O Gold atacou e foi dormir. Só que aí já encheu muito a barra do Thanatos, tá vendo? O Thanatos ficou muito... Ficou muita barra, cara. É difícil. Aí o Oneiro já causou ali bastante dano em mim. O Gold tá lá, dando vários ataques, né? Pra variar. E já encheu a barra do Thanatos novamente. E falecer aí a minha equipe. Aceita que dói menos. Melhor se render aí. Referente a parceiros do Kaiser. As melhores opções que eu consegui testar. Né? Temos aqui os Summonadores. E tem essas aqui também, ó. Que não é só Summonadores que viram Kaiser. Temos a Artemis com a Bid de Tapinha. E a Sasha com o contra-ataque, que é bem legal. Embora a Sasha é uma pena do personagem pra enfrentar. Então, toma cuidado se você não banir a Sasha. A June. Por ser uma Bid de Invocação, embora o Fantasma do Cano não conta. Os Cerberus, né? As Fantasminhas. Os tentáculos do Kraken. Eles são mais vulneráveis. Então, acaba que você pode perder o buff, né? Por exemplo, eu vou fazer com o Isaac. Aí vai ficar lá. Ela transferindo dano pros tentáculos. Você vai tancar mais. Mas os tentáculos falecendo. Você vai perder o buff também. Que o Kaiser tá aplicando de todo mundo, tá? Aí vai ter que esperar o Isaac de novo. Reinvocar. Para aplicar o buff. O Sakisapuri, ele é o melhor buff que temos de dano. Por causa que... Ó, primeiro ataque, então vamos sem o buff, né? Ver o tanto que o Gold vai conseguir causar de dano. Embora ele tenha um aumento de dano, né? Mas enfim. Deu 20 mil, aproximadamente. Agora nós vamos atacar um outro aqui do canto, né? Vamos ver se ele vai bater mais de 20 mil. Então, o que aumentaria aí o dano do Gold Seria somente o Saga Tapuri. Beleza? E aqui vocês podem ver o Shield, né? Que eles aplicaram. Porque como eles já estão full PV E eles curam um ao outro Acaba que essa cor excedida vira PV Chegando a 30% no level máximo. Referente a Cosmos É aquela coisa que eu disse pra vocês Dano Cree, ó Chance de Crítico, né? Ataque físico, efeito de Crítico Pra você fazer um Gold E um Kaiser mais DPS Eles são voltados mais para o DPS Não para a sobrevivência, tá certo? Caso você queira ele como sobrevivência Pode colocar uma Fúxia Como Cosmo Lendário Mas no geral Você vai querer colocar ele Mais para dano, tá certo? Mas fica a seu critério Se você quiser pensar em algum momento Só como suporte de suma Só para todos os sumos atacar Aí você não tem uns up skills legal nele Tá tudo baixo Aí você pode tentar outra coisa aí Mas no geral Ele precisa de dano Para se curar um ao outro também Porque se não tiver dano Eles não vão causar Né? Cura A cura vai ficar bem horrível aí Para eles também Tá certo? Então você procura aí Ataque Efeito de Crítico Velocidade Velocidade é sempre legal Mas eu recomendo que ele seja o último invocador Para ele usar a skill 2D Né? Então Você pode colocar aí a velocidade O tanto que você quiser Mas Ah Você colocou Cerberus Joga depois do Cerberus Colocou Giganto Depois do Giganto Colocou MDM Depois do MDM Eu só vejo dois set de Cosmos Interessante para ele Fuxia Porque como ele é papel É melhor Fuxia Do que Maçã Dourada Que precisa ficar vivo Para lutas mais longas Maçã Dourada é melhor Para quem consegue Tancar melhor Nas primeiras rodadas Então a Fuxia Tanca melhor Nas primeiras rodadas Ou se você quiser Para DPS Eu recomendo para vocês O Flor de Equinócio O Ney Por que não Corrente de Hephaesto? Por que não Víbora? Que são Cosmos Mais voltados para o dano Porque quem que causa dano É o Gold Ele vai O nosso Cáser vai causar dano mesmo No máximo Se usar a skill 2 dele Então lembra que o Gold Ele consegue dar Até 9 ataques Dependendo do seu Upskill Então O nosso Gold Vai ficar melhor Com a Flor de Equinócio Vai aumentar o ataque Do Gold em 20% E o PV máximo Dele em 10% Deixando o Gold Ainda com o PV Um pouquinho maior Do que o Kaiser Para compensar também Que o Kaiser Ele recebe Mais cura Do que o Gold Lembra? Já que o Gold Que causa mais dano Então é o Kaiser Que vai receber mais cura Continuando aqui Na vibe de sinergia O Shun Seria mais para dar Duplação Para ele mesmo Pode representar Um Aiolos Também Dar uma duplação Não acho tão legal Mas enfim Pelo menos ele vai Botar a cura Tanto no Kaiser Quanto em todas As unidades invocadas Então o Shun É um bom parceiro Só o Fantasma Do Kano Que não recebe A cura do Shun Porque ele não consegue Ser alvo de ataques E o Aloni Também é interessante Tanto porque O Gold conta Como uma ação Para a contagem Do Aloni Então normalmente A galera usa Atenas, Shiryu Atena e Hypnos Então você pode substituir Alguém aí Que tenha dupla ação Pelo Gold Que aí Vai ser o Kaiser Mais o Gold Contando aí Dois vestimentos de barra Para o Aloni O Kaiser Ele é um personagem Que tem um potencial Muito interessante Aí no meta O que está faltando Mesmo É termos Alguns invocadores Mais interessantes Hoje só contamos No meta Com o Kano O Faraó Dá para jogar Só que aí vai ficar Com muito DPS Também se a gente Quiser Incluir o Faraó E o Kaiser Porque vai vir Kaiser Vai vir Faraó E vai vir Kano Só aí a gente Já tem que ter Três DPS Ao querer fazer Uma build De cagarro Aí vai ter Quatro DPS Ou você vai ter Que tirar Nesse caso Que o Kano Que teria menos energia Ou o Kano Que teria como gerador De energia Tá vendo que fica aí Difícil Colocar aí Esse tanto De invocadores Em campo também Teria mais interessante Se a gente tivesse Alguma invocação Voltada para suporte Alguma invocação Que cura Alguma invocação Que chama Ataque Igual é a guilhotina Lá do Auraune Que eu nem citei aqui Lembrei dele agora Mas é horrível Mas se tivermos aí Algum meta Algum personagem novo Que tenha uma unidade Invocada Para suporte Também Aí poderá dar Essa balanceada Que hoje Praticamente Só a fadinha Do Sorento Que é bem aleatório Que é uma unidade Invocada Voltada para o suporte Tá certo? E assim O Kaiser Ele realmente Não é um bom investimento Não é um bom investimento Hoje no meta Talvez dá para brincar com ele Estou bem hypado Em testar ele Principalmente quando chegar O Cagarro Estou querendo testar ele Com o build de Faraó E Orfeu também Vamos ver o que vai acontecer Isso não é tão essencial A menos que você queira valorizar E aí o treinamento Se você já está vendo Esse vídeo Depois que já lançou o Kaiser Você testa E vê se vai fazer falta Causar um dano aqui E fazer um investimento Nessa skill Beleza? Até mesmo um ataque básico Porque como eu disse para vocês Ele funciona muito mais Com combinhos E tal Ou você quiser usar ele De custo zero também Caio e deixaria uma build Ainda mais barata 1, 1, 3, 3 Tem os livros Você pode fazer um voltado Somente para o suporte Também Se tem que focar tanto assim No dano 1, 1, 4, 4 1, 1, 5, 5 Daria para você fazer Essa daqui também Uma build de treinamento Aquela de 1 skill 3 e 3 Nível 4 4, 3, 4, 4 Seria aí uma build Treinamento Ou a outra build de treinamento Que é com duas skill Nível 5 Eu deixaria aí 4, 1, 5, 5 Ou 5, 1, 4, 5 Deixaria essa skill Nível 5 aqui Porque eu vejo Que é ela que tem O maior potencial Futuro Quando lançarem Novas unidades Invocadas Para aumentar ainda mais O buff Da sua formação No momento Não temos unidades Invocadas em grande quantidade Para aumentar Muito assim O dano da equipe Você também pode focar aqui Para aumentar ainda mais O dano do gold Aí você deixaria 4, 1, 5, 4 Por exemplo Para o gold Ficar com o teto Aqui de atributos Também E ele já vai ter Uma quantidade Relevante aqui De dar ataque Até 4 instâncias Nem sempre Ele vai dar 4 ataques aqui Então por isso Que eu acho Que 4, 1, 5, 5 Seria aí A melhor opção Desse set De up skill De treinamento Onde a gente Deixa um skill Level 4 E duas skill Level 5 Essa skill aqui No level 5 Ela vai ser Mais aproveitosa Em build tapinha Principalmente Artemis E build Onde você Usaria Sasha Com o yoga dourado Por exemplo E focaria a cruz Aí no Kaiser Que eu não acho Tão interessante Afinal de contas O Kaiser É uma unidade de papel Embora ele tomando dano O Kaiser vai O gold Vai curar o Kaiser Né Interessante Talvez eu faça esse teste Mas é isso galera Esse aí é o compilado De dicas Que eu posso passar Para vocês Referente ao Kaiser Comenta aí Se vocês tem mais Alguma dica Para utilizar o Kaiser Ele é um personagem Que eu acho Que ele tem Uma mecânica legal Ele tem uma proposta legal Porém Não disponível O seu potencial máximo No meta Hoje né Vamos ver Se futuramente Com o lançamento De uma ou dois Personagens aí Que tem aí Unidade invocada Ele poderá Ficar mais viável Mas eu acho Que ele foi lançado No momento errado Né Deveria ter preparado Mais aí A base Para o lançamento Do Kaiser Para a galera Hypar ele mais Infelizmente Não foi Um bom momento O lançamento Do Kaiser Hoje Eu lembro As skills dele Ele pareceu Um personagem Bem interessante Na hora que a gente Compara aí Os parceiros Já que ele é Um personagem De parceiro Não está Bem executado Aí o lançamento Dele Mas é isso galera Esse aí foram Todas as dicas Que eu poderia passar Agora para vocês Que eu consegui Compilar Em um único vídeo E complementa aí Com mais dicas Nos comentários Vou ficando por aqui E a gente se vê No próximo vídeo Valeu e fui E aí E aí Se inscreva no canal.